Salve e salve rapaziada, começando mais um videozão E olha o que que nós estamos hoje Johnny, Johnny Cinquentinha também do nosso parceiro Thiago Tá com uma mentinha em boca 8 Ando Cinquentinha Cara, pensa uma motinha gostosa de andar em Suspensão da frente dela também, tá boa pra caramba Vamos dar uma andadinha aqui Um pouquinho a 8 Tá boa pra caramba, mano Clica com a mentinha em boca 8, fica top, velho Mas é esquisito, mano Fala pra vocês, é esquisito, acostumado com a top Certinha Vamos descer aqui Ó Vou parar aqui pra mostrar ela pra vocês Vermelhinha Meu, saca só Muito top, né mano Ela é meio esquisita pra mim que eu tô acostumado com a top O guidão dela é um pouquinho mais baixo Não tem freio traseiro na mão esquerda Freio no pé, que nem é uma, como se fosse mais uma biso mesmo Mais uma motinha top dentro da apesada Capamentinho boca 8 Faz um somzinho gostoso, saca só Sacaram o naipe, né Agora vamos voltar lá rapidão Que daqui um pouco tá colando mais um parceiro lá no rolê com nós E Vamos que vamos, né rapaziada Agradecer ao Thiago aí, que impressão a montagem pra nós gravar esse videozinho Que daqui um pouco a gente encontra mais um brother aí também Certo, como já falei, tá indo mais um Tá indo o Matheus da Ninja Vamos dar esse rolêzinho Freio Freio a disco na frente Cara, mas pra se acostumar É embaçado Mas é muito bato de andar, cara A suspensão traseira dela também faz Faz muita diferença na top A minha, a top bike não tem A top led tem Mas é a top bike não Faz muita diferença mesmo Olha que um pouco que eu tô chegando ali também, rapaziada E claro, se vocês gostaram do video Já vai deixando aquele, deixa eu ver Tapification e gravation Se vocês gostaram do video aí E se vocês estão gostando Eu tô trazendo um rolê com umas motos novas aí Umas motos que tem se a top Comenta aí, dá um like Pra eu saber se vocês estão gostando Certo? Vamos que vamos, rapaziada O canal tá crescendo E é nóis Esse foi o rolêzinho com a... Com a Johnny O rolêzinho com a Johnny Tô chegando Chegar ali e dar Dá um saldo pra galera Bom, que é muito boa a suspensão Cara a suspensão Marcador de velocidade, quilometragem Acho que aqui é combustível Não sei te dizer o que que é ali Cinquentinha assim no grado também E vamos que vamos E aí Certo que é? E aí E aí E aí E aí Obrigado.